e meninos e meninas tudo bem hoje com mais uma pecinha para vocês ainda não tinha no meu canal né eu digo bem eu vou fazer mas vou ensinar como fazer esse molde para que todas todos consigam fazer é uma peça muito útil olha nós vamos fazer essa aqui né deixa eu falar para vocês esse porta essa peça porta alicate e acessórios porque acessórios nós podemos colocar a serrinha de unha todos esses que nós usamos olha para fazer nossas unhas né então deixa eu dar só uma dica para vocês esse tamanho aqui que eu fiz ele você consegue colocar essa serrinha que ela é maior tá e eu também vou usar outras coisas né que isso aqui tem outras utilidades também então e essa aqui que eu fiz dois centímetros menor nessa parte aqui tá eu diminui dois centímetros pode ver aqui olha que ela é um pouco maior essa aqui que eu vou ensinar tá então quem quiser menorzinha né que quem quiser usar aquela a serrinha menor né que tem aquela menorzinha faz essa aqui mas sinceramente eu acho que essa que eu vou ensinar agora esse tamanho é muito mais útil tá então nós vamos fazer essa peça eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos que estão é me seguindo nas redes sociais estão deixando seus comentários quero pedir sempre para vocês conhecerem e meu site tá aqui na tela né o link w da e tá também na descrição do vídeo tá www.lulamper.com.br esse curso é de costura criativa eu mesmo que ministro essas aulas porque já tem gente me perguntando lulu mas é você mesmo tá dando essas aulas sim sou eu tá as iniciantes também estão lá tá bastante iniciantes estão gostando bastante graças a deus porque conseguem fazer as peças que eu ensino então vou visitar meu site tá quem sabe tem alguma coisa lá que vocês acham interessante para vocês e quem quiser também comprar os projetos separados só é fazer contato comigo tá então vamos lá começar a aula vamos começar pelo pelos moldes vocês vão pegar um papel né isso aqui porque eu estava fazendo meu rascunho e vão dobrar aqui eu tô usando o craft mas vocês podem usar qualquer papel que tiver em casa a gente é só para tirar o molde dobrou dobrou mede da parte da dobra para cá 16 centímetros dessa base para cá 16 centímetros e vai riscando tá aqui também né 16 centímetros e fecha ou seja vai ficar um quadrado de 16 por 16 centímetros aí vamos medir dessa parte aqui da dobra pra cá 11 centímetros e marca e daqui pra cá ficou 5 centímetros vamos medir dessa base para cá 5 centímetros claro se aqui ficou 5 nós temos que medir 5 aqui também e marca e já vamos pegar dessa parte onde medimos 11 centímetros pra essa de 5 centímetros e e vamos fazer um risco já fiz dessa base de cima pra cá 11 centímetros e meio e marca só é pegar dessa marcação pra cá onde marcamos 11 centímetros e aí vamos medir aqui embaixo 7 centímetros da dobra pra cá 7 centímetros e marca dessa parte qualộc dessa parte onde marcamos 5 centímetros aonde marcamos 5 centímetros pra cá dos 7 centímetros vamos riscar agora vamos juntar desse ponto pra cá com risco já fiz tá aqui o molde Então, agora nós vamos fazer isso Vamos, nós estamos fazendo o molde dessa parte da frente aqui, tá? Então, vamos cortar Vamos cortar apenas aqui Tirar esses 5 centímetros E tirar essa parte aqui somente Pronto Por enquanto, ele vai ficar assim, tá? Agora vamos tirar Fazer o molde dessa parte aqui de trás, tá? É muito simples, gente Pegar um tecido, como é? Um papel E medir Um quadrado de 14 por 14 centímetros Colocar e riscar, né? Toda essa parte Fazer o quadrado E colocar a dobra do tecido aqui em cima Que é onde nós vamos costurar Dobrar pra poder costurar Agora sim Vai dobrar Ao meio E arredondar isso aqui Tá? Eu vou mostrar pra vocês como é questão do arredondamento Qualquer coisa vocês podem fazer Olha o que eu fiz, que eu peguei aqui Eu peguei essa partezinha que eu uso Dessa latinha E arredondei Não tem uma regra Tá? Então vamos cortar Pronto Feito o molde Agora deixa eu mostrar pra vocês Tô usando o tricoline E a manta R1 Olha, nós vamos cortar duas partes principais Com o tecido dobrado Por isso que colocamos aqui Dobra do tecido Tá? Cortar do mesmo tamanho, gente Pronto Cortar Duas partes E mais a manta Tá? Essa aqui Vai ficar quadradinha É, retangular mesmo Não tô cortando os cantos Só depois Pra facilitar na hora da costura Agora Essa parte aqui É onde vai O alicate Né? Que eu mandei vocês deixarem exatamente assim Vai ficar Dessa forma Pode cortar exatamente do mesmo tamanho Dessa forma aqui Ok? Vamos cortar Forro Parte principal E a manta Observe que pra fazer Essa parte aqui Vocês tem que usar O tecido principal Das duas, tá? Duas peças Então Eu vou usar nela Nessa peça O botão Quem quiser Usa o velcro, tá? Então vamos começar Então vamos lá Tô com a manta Embaixo Direito Do principal Pra cima E colocar o forro Direito com direito Assim Observe que eu cortei Nesse sentido, tá? Colocava assim Mesmo tamanho Aí eu vou passar Uma costura Pezinho de máquina Só aqui Nessa parte Daqui Pra cá Ok? Já passei a costura Aqui E já tirei Essa parte Das laterais Da manta Agora nós vamos fazer isso Pegar esse cantinho E colocar aqui Só dar um cortezinho Pra ficar bem bonitinho Pronto Vamos desvirar Pronto Desvirou Eu vou passar bem a ferro Tá? Deixa bem posicionado Isso aqui Bem certinho Depois que eu passar A ferro Eu vou passar uma costura Aonde eu costurei Só aqui Um pezinho de máquina Tá? Essa costura É pezinho de máquina Então Depois que eu passar Essa costura Pezinho de máquina Eu vou Dobrar Aqui Tá? Vou pegar Meu molde Olha Aqui eu já sei Que a costura Que eu vou Da onde eu vou Pegar É daqui Desse cantinho Tá? Essa Onde eu fiz Aqui tá menor Né? Porque eu Teve que Aí nós vamos Medir Eu não vou nem fazer assim Pra facilitar pra vocês Vocês vão medir Daqui pra cá Dez centímetros e meio Dessa dobra pra cá Dez centímetros e meio Pra ficar melhor assim Aqui Deixa eu só colocar Aqui Aí medir Aí eu vou Riscar Até aqui E passar Uma costura Até essa marcação Ok? Meninas Eu passei a ferro E já Cortei o excesso Da manta Tá? Agora ficou assim Agora vamos costurar Pronto Aí já passei a costura Também aqui Agora nós vamos fazer isso A costura A costura tá Até aqui Por isso que eu não corto Antes, tá? Pra facilitar Nós vamos agora Cortar Essa parte aqui Até próximo O limite Da costura Deixar assim Meio centímetro Tá? Distante da Dessa costurinha aqui Que foi aonde Nós fizemos Aí vamos virar Assim, ó Tá? E vamos fazer isso aqui Aqui tá o meio Né? Vamos colocar Trazer esse meio Até Nessa parte aqui Do meio Aqui Vai ficar assim Deixa eu cortar aqui Um pouquinho Acho que eu cortei Menos de meio centímetro Pra ficar melhor Pronto Aí vai ficar assim Gente, olha Agora Eu vou passar Uma costura Bem, gente Começa aqui Vem até aqui Nesse biquinho E volto Termina aqui Vai ficar dessa forma Olha a costurinha Que eu fiz aqui Ok? Então Ficou assim E vai botar Né? Tá aqui a costurinha Olha como é que ficou aqui Ficou dessa forma Agora Observe Porque que eu também Não deixo cortar isso aqui Agora nós vamos pegar Essa parte Que já está cortada Já está arredondada E vamos Fazer arredondar aqui De que forma De que forma Olha Tem essa Até onde nós Cortamos Nós vamos colocar aqui Gente A essa parte Para facilitar Vamos encontrar o meio Pronto Encontrei o meio O meio é aqui Vou pegar esse meio Colocar exatamente Aqui, olha Até no limite Dessa costura Onde eu cortei Tá? Vou posicionar E vou colocar O alfinete Só para mim Fazer isso Olha, eu vou virar Observa onde ficou aqui Né? Tá tudo certinho A largura aqui tá ok Aí nós vamos Fazer isso agora E isso aqui É para facilitar Muito a vida De vocês Tá? E muitas vezes Vocês podem fazer Esse trabalho aqui Fechar E na hora Do arredondamento Não vai dar certo Agora vamos Cortar Pronto Agora vamos Fazer isso aqui É para fechar Para concluir Olha, ficou assim Eu tô com essa parte Aqui Que tem a manta Aqui Eu vou posicionar Direito com direito Ficar viradinho assim Olha, tô posicionando Bem aqui embaixo Tudo certinho Nas laterais Agora eu vou colocar Essa parte Que eu já arredondei Aqui Pronto Vou marcar aqui Nesse lado Nesse lateral Qual que é a ronda das laterais Né? Um pouco acima Dessa base Aonde eu tô colocando Essa peça de baixo Colocar um centímetro Acima Aqui E vou medir Cinco centímetros Daqui pra cá Daqui pra cá Desvirar essa peça Tá? Então Agora eu vou costurar Com o pezinho de máquina Começa com retrocesso Vem toda essa parte Acompanhando a parte redonda Tá? Que depois eu vou cortar Esse excesso de baixo E termina aqui Tá? Vou fazer isso aí Então Então Já passei a costura Em toda a volta Deixei aqui As aberturas Fiz os piques Nas partes Arredondadas Agora vamos desvirar Ficou assim Agora eu vou arrumar direitinho Vou passar bem a ferro Fazer essas dobrinhas aqui Pra Fechar E vou passar uma costura Começando Daqui desse limite Uma costura rente Fechando Essa abertura Em toda a volta Eu venho até aqui Aí eu vou Colocar Depois que eu fizer isso O botão Tá? E a peça já está pronta Ok? Pronto Peça prontinha Né? Passei a costurinha Aqui Tá? Aqui eu medi Um centímetro Dessa base pra cá Fiz o buraquinho Né? E coloquei E posicionei O botão Né? Que é o famoso Tic Tac Aqui Aqui também Aqui Medi um centímetro Daqui pra cá Furei E coloquei O botão Tá? E Tá aí Agora deixa eu Fazer um detalhe Pra vocês Quem quiser Essa aba Menor Eu fiz ela maior Porque esse aqui É pra mim Tá? Porque assim Se eu quiser colocar um Um pincel De maquiagem Ou alguma coisa Que eu queira levar junto Aqui eu botei espaço Por causa da altura Mas quem quiser o menor Faz do tamanho desse aqui Observe que ele é menorzinho Olha A largura mesmo Mas no tamanho Que na altura Ele é menor Como é que eu fiz No molde Ao invés de vocês cortarem 14 por 14 Isso é cortar 12 de altura Por 14 de largura Diminui 2 centímetros Tá bom? Só isso É muito simples Aí diminui 2 centímetros Aqui ó E aí coloca A dobra do tecido Aqui Aí ele vai Ficar menor 2 centímetros Tá? Isso é só uma dica Né? Mas eu acho Esse tamanho aqui Muito útil Que a gente pode Carregar outras coisas Tá bom? Então Mais uma peça Pronta Tá? Espero que você goste Bastante Não esqueça de compartilhar Meus vídeos Né? De deixar seus comentários Olha Eu quero ver Quem foi que assistiu Esse vídeo até o final O que que vocês acharam Dessas peças E o que que vocês Estão achando De eu estar fazendo Também as peças Em lingerie Né? De lingerie Calcinhas Sutiã O que que vocês acham? Vocês estão gostando? Então deixe os comentários De vocês aqui embaixo Meninas Eu quero saber Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo